Que pena que acabou Ainda não tive coragem de arrumar a cama Que a gente fez amor pela última vez Pela última vez O seu cheiro está entre os nossos lençóis E na memória o calor do seu corpo debaixo do cobertor E a gente fez amor Será que você ainda pensa em mim? Será que nosso caso teve fim? Quero ouvir de você Eu preciso saber Independente da sua decisão Quero falar do fundo do meu coração Que valeu a pena Tudo que a gente viveu E o sabadeu Que pena que acabou E o meu coração chorou Uou, 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 uou Que pena que acabou Uou, uou, uou Mas ainda existe amor Uou, 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 uou Que pena que acabou Ainda não tive coragem de arrumar a cama Que a gente fez amor pela última vez Pela última vez O seu cheiro está entre os nossos lençóis E na memória o calor do seu corpo debaixo do cobertor E a gente fez amor Será que você ainda pensa em mim? Será que nosso caso teve fim? Quero ouvir de você Eu preciso saber Independente da sua decisão Quero falar do fundo do meu coração Que valeu a pena Tudo que a gente viveu Que pena que acabou Uou, 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 uou Acabou nada Está só começando aqui na Anteira 10 O maior pique da televisão do Piauí Está entrando no ar Mais um sabadão Bom demais Alegria para você com a Poderosa Muito obrigado o carinho da sintonia Aqui na Anteira 10 Para mais um sábado gostoso De muita alegria De música É, e também muita coisa especial Para você acompanhar com a gente Nesse sabadão maravilhoso Seja bem-vindo aí Você que ligou Sua TV agora aqui na Anteira 10 Estou no Piauí Parte do Maranhão Se acompanhando aí O cantor Dudu Nogueira E a banda Essa rapaziada aí Dando show Valeu hein Bom demais Isso é que é alegria Isso é que é festa Daqui a pouco eu vou conversar com o Dudu E a rapaziada Só que agora eu quero falar Desse espaço maravilhoso Que a gente está gravando aqui Que é o Grilê Venha para cá Venha você também Traga a família Para fazer aquela festa A confraternização Todo mundo se divertindo Aqui no Grilê Fácil localização Tá bom? Vamos ver o VT do Grilê E já já Ter mais banda para você Ter mais música Porque o Sabadão Bom demais Que bom que começou Viu? Tá no ar Vamos lá Mostra aí o Grilê Vai lá Casamentos Formaturas Aniversários Pensou em eternizar um momento especial? Pensou em grilê eventos? Reserve sua data Beleza Beleza Esse é o Grilê E você acompanha Tudo de bom aqui Você já sabe Onde fazer uma festa Uma confraternização É aqui no Grilê Eu quero agradecer Essa rapaziada Que atendeu aí O nosso convite Nossa produção Que é o Renato O Renato Sabadão Tá aí o cara Dedicado aí A esse Sabadão Lex Luthor Da televisão Do Piauí Convidando a rapaziada Sempre chamando bandas Convidando o pessoal E esse pessoal Já esteve aqui com a gente Bem no começo Não foi Renato? Você lembra? É? Bem quando a gente Estava começando aí O Sabadão Bom demais Eles tem aqui Esse rapaz aqui No violão Como é que é Meu irmãozão? Tudo bom com você? Bacana O cara parece Sua figura de Hoggart Né? Do Sei lá Do Do Como é o nome dele? O Harry Potter Não sei lá Spickle Né? Mas é gente boa É um cara encantado Né velho? Se beijar Vira um príncipe Nós estamos aqui também Com o nosso Dudu Nogueira E aí Dudu Como é que é irmão? Bacana né? Tudo bem Pode crer Esse aí É o nosso Dudu Nogueira E a sua banda Meu irmão Vamos tocar mais uma né? Vamos curtir mais uma Aqui no Sabadão Bom demais Tá só começando Vamos de música Que música é bom demais Faz bem pra saúde Faz bem pra você de casa E a antena 10 Toca Vai lá Dudu Tá contigo hein Vai 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 sim Sabadeu Aô Boteco Coisa boa Sabadeu Bom demais É Já tá ficando chato É A gente só de saco Pois é É É Cara que eu já tô Me preparando É bonita demais Sai E todo esse caminho Eu sei de qual Se eu não me engano agora Vai me deixar só Segundo passa não me atendor O terceiro é se arrepender Se o que dói me doer Se o que dói me doer Na hora E quando se der conta Já passou Quando olhar pra trás Já foi bom E todo esse caminho Eu sei de qual Se eu não me engano agora Vai que deixar só O segundo passa não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói me doer Se é em você Deixa Deixa mesmo de ser importante E vai deixando a gente Pra outra hora Vai tentar abrir a porta Desse amor Quando eu tiver jogada Se afora Deixa Deixa mesmo de ser importante E vai deixando a gente Pra outra hora E quando se der conta Já passou Quando olhar pra trás Já foi bom Olha essa música É muito linda né rapaz Poxa os caras Você já teve assim Um grande amor Pra você Ouvir uma música como essa E você Poxa vida Caramba Deixa Deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente Pra outra hora E aí depois o negócio Tá bem ruim Fala a verdade Não vou falar nada Ixi Não Porque minha mulher Tá me vendo Apertar Não Mas Ah quer dizer então Ixi Entregou Entregou a rapadura Não Deixa para lá Mas o moral da história É isso aí mesmo É verdade Não O programa quer unir Não quer separar Então tá certo É isso aí Quem não já chorou Por alguma música bonita Lembrando assim De um grande amor De um grande momento Não é verdade Essa música É sucesso demais Parabéns aí Pela bacana 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 Belíssima interpretação Você fez aí Tá bom Dudu Valeu Ó Daqui a pouco tem mais né galera Rapaz Eu tô impressionado com você velho Eu já me lembei De três filmes com você aqui Hoje aqui no nosso programa Você não vê A aparência desse rapaz Com ninguém que era tão famoso Não Eu me lembro dos Lupa Lupa Da fábrica De chocolate Aquela fábrica lá Me lembrei dos Lupa Lupa também Lupa 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 Dali If you are wise You'll listen Você se zanga Você pega Não Você não pega Não Olha Não pega não Tá bom É com carinho Que a gente faz essa brincadeira Olha a gente só brinca Quem a gente gosta E quem a gente se identifica Né O Beto tem essa coisa Se identificar Com essa rapaziada legal Tá bom irmão Beleza Parabéns pela tua arte Toca o violão pra gente aí Olha Uma das coisas mais bonitas Que eu acho É essa arte do violão Olha gente Vou falar agora Brincadeira né Vamos falar agora aqui pra você Do vinho O vinho do momento O vinho do final de semana O vinho que combina Com tudo que você gosta Final de semana Tem que ter o que? Mostra aqui Olha aí a Roberta Você sabia a Roberta Que o nome dele é Roberto? É Roberta e o Roberto A Kátia Picolé Tá Então aí com o vinho Três coroas Esse é o vinho Que tá fazendo o maior sucesso Combina com tudo aí Com o seu final de semana Com os amigos Com a confraternização Enfim Acabou o expediente Vamos lá né gente Tem que ter aí O vinho Três coroas Uma delícia Tá com a gente aqui Um abraço ao Holdenberg Todo o pessoal do vinho Três coroas Que tá patrocinando também Aqui o nosso sabadão Bom demais O sabadão Tem que ter aí O vinho Três coroas Hoje tem balada? Tem sim senhor E qual é o vinho? Três coroas Aê Aqui são É o vinho Três coroas Uma novinha E uma rapariga Ixi Valeu Muito obrigado Valeu Valeu Vinho Três coroas Vou chamar aqui Uma atração Que a gente convidou Para o nosso programa Quero receber com os aplausos Cadê o nosso Nosso editor agora Bota aí os aplausos Sabadão é bom demais É Sabadão de alegria Temos aqui as câmeras Aqui fazendo jogo com a gente Vamos lá Cadê a nossa mesa de corte Super especial Vou chamar pra cá agora É a Sharon Luminis É isso? Sharon Luminis Que maravilha Que iluminada Vem pra cá Sharon Muito obrigado Que maravilha Prazer Recebê-la aqui Sharon Por favor A Sharon vai fazer aqui Um show pra gente Que eu tenho certeza Que você de casa Vai adorar Sharon Você faz esse show Na noite Por aí Você costuma fazer em boates Não é isso? É um show diferente Fala pra gente Fui top drag Piauí 2015 E a gente faz show em boate Casamento Qualquer lugar A gente tá Tá indo aí Fazendo show Animando sua festa Entendeu? Fazendo uma coisa bem diferente Entendeu? Com muita alegria Com muita alegria Claro gente Sharon Quem quiser contratar você Por exemplo Pra uma despedida de solteiro Pra um casamento Pra qualquer evento Que queira fazer Um evento aí Que reúna a família Reúna os amigos Né? Numa boa festa Como é que faz? Qual o número que liga? É 9485 4041 Fala comigo Sharon Luminis Sharon? Luminis Luminis Ah o Sharon Luminis Porque vem da luminosidade Que você tem aí Sim sim claro Eu sou bem luminosa Entendeu? Sim sim claro Off course né Então tá bom Vamos lá Drag Sharon Luminis 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 Vem cá Mas você tem algum sobrenome Nunes? Não tem né? Não Não tenho gente Não tenho Só Luminis Isso é Luminis Não é Nunes Nunes não viu? Não é Nunes é muito brega Um pouquinho né? É A pessoa Sharon Nunes Não mas Nunes é o sobrenome De uma família muito grande Aqui no Piauí também É Oliveira Oliveira Silva Eu sou Silva Silva é a maior família Que tem no Brasil né? É sim E a família Rego Você conhece? Não Só você mesmo Só você mesmo Só você mesmo Mas todo mundo tem Rego Você não tem Rego? Não Não tenho Rego Você tá aleijada Tá aleijada Todo mundo tem Rego Rego é uma coisa que é peculiar de todo mundo Sharon Nunes Rego Sharon Melo Rego de Barros Né? Pode ter algum nome assim Mas Sharon Vamos deixar de onda O que você vai fazer pra gente hoje aqui? Hoje eu vou fazer uma pequena performance de top drag e bate cabelo Bate cabelo? Você vai bater cabelo com isso aí? Tchau Calma menino Tudo bem Posso chamar? DJ por favor Sharon Nunes Sharon Nunes Peace I'm an A-N-T-G-O-R That's why no one tries To get the best of me There's greed Nothing's showing me I've got to do yourself There's no one looking up at me There was a time That I had a friend Just like what I did Until nothing Came along Took my friend away Into a pretty grave Why did it happen In that way? Every day I struggle With this energy That keeps on taking me Deep inside There's a feeling That I'm from beyond The breaking And on the sea So I pray For nurturing And the pleasant things And where they can bring But all I find Is quite full of my mind Like dream Your time It's just a veil of tears Ain't no running away Ain't no running away Ain't no running away Ain't no running away Yeah Ain't no running away From the problems Ain't no running away Ain't no running away 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 Yeah Yeah Bye Yeah 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 Every day Tchau. 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 Rapaz, eu fiquei, eu fiquei assim, impressionado. Eu não sei, eu tava com medo ali, eu tava assistindo ali, mas eu fiquei com medo da tua cabeça cair. Nossa, é muito movimento, rapaz. Não fica tonto não, Sharon. A gente fica assim. É um preparo, tanto físico quanto mental, né? A gente tem que se preparar pra fazer uma coisa bonita, né? E mostrar. Que as pessoas aplaudem, vão pra curtir o show, né? Na boate e vê, tem que fazer, tem que ter muito preparo, viu? É, muito preparo. Por isso poucas conseguem. Por isso que é tão famoso o bate-cabelo. Entendeu? Parabéns pela sua arte, parabéns pelo seu trabalho, tá bom? Por favor, pode fazer o convite. Vai lá. É, eu quero convidar hoje, todo sábado, né? É pra festa do milho. Realizado pela Padre Luar de São João. Vai ser lá no meu cambinho, viu, gente? Espero todo mundo lá. Vou tá lá animando essa festa maravilhosa. E eu conto com a presença de todos. Beijão. Mas você não é lente, não, né? Nada. Tudo natural aqui. Olha aí, a rapaziada fala muito. Tem essa linguagem, você tá falando, é bacana o que vocês falam aí, tem uma linguagem. Lente é falso, é? Hã? É nada, não é que é falso. Não, quando diz, algumas pessoas dizem que lente, fala. Lente, tá com falsidade. Ei, fulano diz que vai dizer o quê? Lente. Mentira. É, tem gente que fala isso, né? Tá bom. Valeu, Sharon. Tudo de bom pra você, tá bom? Muito obrigado por ter vindo. Parabéns pelo seu show, espetáculo. Um abraço aí, todas as drag queens, toda rapaziada que faz esse show. É arte, é cultura e o povo gosta de ver. Parabéns. Parabéns pelo trabalho. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora. O que é que tem agora, doutor Renato? Hã? Ah, deixa eu pegar aqui porque eu misturei, foi tudo aqui, viu? Ô, Renato, você desculpa aqui que hoje tá tudo misturado. O Renato colocou aqui uma sequência que não era pra colocar agora, né? Mas tudo bem, a gente tem, nosso programa acontece dessas coisas mesmo e a gente tem que chamar a rapaziada aqui na sequência. Eu vou chamar agora o cantor Alan Castro. Vem pra cá, Alan Castro. Bora simbora. E a rapaziada também, ele tá acompanhado aí. E aí, Alan, como é que é, meu irmão? Bacana? Opa, tudo ótimo, graças a Deus. E aí, meu chefe, bacana? Ô, Alan, o que é que você vai levar pra gente aí? Qual o som que você vai levar aqui no Sabadão? Eu vou levar o pagodão baiano, swingueira. Baiano que se tornou já do Nordeste todo, né? O Piauí também, o Ceará, todo mundo já abraçou. Todo mundo gosta desse swing da Bahia, né? É a coisa boa demais. O pessoal fala muito, eu sempre gosto de falar dessa coisa da preguiça do Bahia. Diz que o baiano é muito preguiçoso. Tem algum baiano aqui, não? Você é piauíês? De Manaus. Você é de Manaus? Aí você, Teresina. E você? Teresina. Teresina também. Diz que lá na Bahia, o baiano, ele fala assim, é amor, vê a cá, me diga. A barraguilha tá aberta, tá aí? Diz, tá não. Então dê isso, eu vou pra existir amanhã. Tá ligado, né? É essa coisa. É essa, porra. Brincadeira, eu respeito, carinho a todos os baianos. Foi onde começou aí o nosso Brasil, né não, meu irmão? Certeza. E a música baiana tá aí, tá em alta cada vez mais, né? Gostosa. O que é que você vai levar pra gente aí, meu patrão? Vamos embora, toca música, o swingão, o parará. Tem várias músicas que a gente trouxe aí pra vocês. Vixe, pai e o homem tá com o Exu Caveira aí, que não é Jesus, é judaio. Manda-se embora aí. Vai lá, arrocha aí. E aí, gente? Olha o swing aí. Segundo. Vem com a gente, senhor. E pra que ficar parado se seu corpo tá balançando? Pra quem disse que não gosta, no cantante vem dançando. Escute essa suminheira, o grupo da percussão. E quem gosta do pagode, se jogue no sorinhão. O tal do parará, vai ser o tal do parará. O parará, o tal do parará. O tal do parará, o tal do parará. O parará, o tal do parará. E é o tal do Parará O tal do Parará O tal do Parará Solta o golpe e vem dançar O tal do Parará Solta o golpe e vem dançar O parará O tal do Parará Solta o golpe e vem dançar O tal do Parará O tal do Parará Ei, todo mundo dançando A galera quebrou no parará Essa da massa, da massa, da massa Todo mundo quebrando Todo mundo dançando Essa da massa, da massa E o tal do Parará O tal do Parará O tal do Parará O tal do Parará Solta o golpe e vem dançar Solta o golpe e vem dançar Estúdio Rômulo Rosas e gravações O melhor do Brasil E o São Rômulo Suíga Rapaz, que noite gostosa Brigadeiro do poder Vem dançar E aí, meu irmão Pode crer, rapaz Que som maneiro, rapaz Rapaziada dançando em casa Curtindo aí O Alan Castro E a rapaziada Valeu, Alan Daqui a pouco tem mais, né, meu irmão? Certeza Desde já a gente já vai agradecendo aqui O espaço, né? A gente sempre tem que agradecer pra onde a gente passa, que querendo ou não é um ritmo que ainda sofre algumas, mas todo mundo o que fala é por dentro, gosta muito não consegue ficar parado, né? Eu acho que tem espaço pra todo mundo, né? Agora tem a sofrência, né? Todo mundo aí tá se amarrando na sofrência também, e muita coisa da sofrência, pra quem não sabe, começou lá pela Bahia começou muita coisa tocando na Bahia também com essa coisa da sofrência então parabéns ao nosso país que tem todos os ritmos que o povo gosta você não gosta de um, você gosta de outro você gosta de todos, ou gosta de algum ritmo, o importante é você tá fazendo a festa também com a rapaziada não é não? É isso aí, viva o nosso Brasil, não é não meu irmão? Viva, viva Brasil cheio de ritmos, parabéns é o trabalho em vocês, vamos curtir mais uma né Renato? Ô Renato, vamos fazer o seguinte, vamos curtir mais uma da rapaziada aqui do Alain e aí a gente vai pro intervalo comercial não é isso? Vamos dar só uma paradinha e daqui a pouco, na paradinha dia, 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 dia aí daqui a pouco a gente volta e vamos curtir, quem mais daqui a pouco, hein? quem mais que a gente vai curtir daqui a pouco, Renato? quem? ah, daqui a pouco tem Rosa Short, né? isso! e ainda também Dudu Dudu Nogueira que tá aqui com a gente, rapaziada ah, e outra coisa, você não esquece que hoje também nós vamos para o Salvatore mais uma vez, o Salvatore tá com a gente o Salvatore que é um espaço especial pra você, homem cuidar da sua beleza cuidar, é, o homem também tem que cuidar da beleza só a mulher não o cara tem que fazer as unhas ajeitar o cabelo dar um trato nessa barba aí pra você ficar legal, né? tem que ir pro Salvatore Salvatore, você já sabe, né? é um estilo e daqui a pouco eu vou mostrar pra você vamos de música vamos de suingueira já, já a gente busca no Salvatore bom demais eu vou jogar o swing gostoso você não vai aguentar e vai mexer o corpo do eu vou jogar o swing gostoso Salvatore Salvatore e vai mexer vem que vem bota a mãozinha na cabeça e faz assim o tremelique vai no tremelique vai no tremelique vai no tremelique eu disse vai no tremelique